Queria que você falasse um pouco pra gente qual a importância desse encontro pra você que nos disse que trabalha com assessoria política e também no geral, qual é a importância da atuação dos jovens na política. Bom dia, primeiramente. Meu nome é Pedro Henrique Tavares Cordeiro. Eu faço administração, sou assessor político hoje de vereador em Contais, lá em Minas. E assim, eu acho que a importância do jovem hoje na política, na verdade o jovem é o futuro do nosso país. E eu acho que é a esperança de mudança que às vezes na velha política a gente não encontra. A força de melhorar e fazer sempre o melhor pra, vamos dizer assim, pra todas as áreas. Que o jovem hoje tá engajado em todas as áreas, na política. E aí, então, eu acho que... Perdi, velho. Me perdi, não, não me perdi. Me perdi, não, não precisa, você vai cortando, vai. Então, então, calma aí, deixa eu voltar no meu pensamento aqui. Mas, então, eu acho que a importância do jovem na política hoje é devido a essa força de renovação, né? Então, e outra coisa que eu tenho muito a agradecer é a FAP, pelo como a gente está sendo tratado aqui, e pelo investimento que a FAP está fazendo na juventude, que é a esperança do Brasil. E já deu pra ver você aí, como na diretoria da Resenha, organizando as festas, né? Ver que você tem já uma naturalidade política de contagiar as pessoas, de organizar as coisas. Você pretende no futuro, agora é um assessor, mas pretende no futuro ser um político, se candidatar? Qual que são os seus planos? É, assim, eu tenho vontade de seguir a carreira política. Hoje lá a gente está trabalhando pra isso. Agora eu sou presidente municipal da juventude lá em Contagem. E agora, se Deus quiser, voltando pra Contagem, vou ser presidente estadual da juventude do partido. Quanto à festa, eu acho que todo mundo é de Deus, né? Fiz de Deus, vamos dizer assim. E não adianta a gente ficar aqui, ainda mais mexendo com o jovem, só trabalhando, assistindo palestra e tudo, e não ter uma diversão. Então, acho que isso motivou a gente, não só com festa, mas a gente já fez até um timinho de futebol, pra interagir a galera. E fazer uma semana, porque é uma semana de curso, fazer a semana ficar mais produtiva e interagir o pessoal. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado.